Quando você me disse adeus Quando você me disse adeus Hoje eu me peguei pensando em você Foi que eu percebi Que o tempo passou e nada mudou Ainda não te esqueci Você continua aqui Feito uma cicatriz no meu peito E não me deixa ser feliz Quando você me disse adeus Você levou um pedaço de mim Levou junto meu sorriso Deixo a solidão sem fim Quando você me disse adeus Subiu o chão Desceu o céu Fez meu coração de aço Coração de papel Hoje eu me peguei pensando em você Foi que eu percebi Que o tempo passou e nada mudou Ainda não te esqueci Você continua aqui Feito uma cicatriz no meu peito E não me deixa ser feliz Quando você me disse adeus Quando você me disse adeus Você levou um pedaço de mim Levou junto meu sorriso Deixo a solidão sem fim Quando você me disse adeus Sumiu o chão Sumiu o chão Desceu o céu Fez meu coração de aço Coração de papel Quando você me disse adeus Você levou um pedaço de mim Levou junto meu sorriso Deixo a solidão sem fim Quando você me disse adeus Sumiu o chão Desceu o céu Fez meu coração de aço Coração de papel Fez meu coração de aço Coração de papel